Olá, uma boa noite. A discussão sobre o direito trabalhista no Brasil cruzou o século XX. Desde a CLT de Vargas, as leis do trabalhador estão em constante disputa. De um lado, a gente tem os patrões que alegam que a legislação impõe custos altos à produção. Do outro, os sindicatos que brigam para ampliar esses direitos através de acordos de classe e de projetos de lei no Congresso Nacional. É o caso do projeto de redução da jornada de trabalho, por exemplo. O tema deve ser discutido ainda neste semestre pela Câmara dos Deputados. Para que você fique atento a todos esses direitos que regulam o mundo do trabalho, eu vou conversar hoje com o Carlos Zimmermann, que é neto, autor do audiolivro, que diz para você e ensina a você todos os seus direitos trabalhistas e tudo o que você precisa ouvir também sobre segurança no trabalho. Para participar do programa, você envia a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão para o site da Record News que aparece aí no seu vídeo, onde você também encontra um arquivo com as entrevistas dos programas anteriores. Eu vou primeiro falar de legislação, depois dos seus audiolivros, porque o mundo inteiro está passando por uma grande revolução, onde tudo se questiona até a benemência social de alguns países, o fato de alguns lugares não estar dando conta de pagar a conta do salário dos mais antigos ou férias, etc. E a gente está vivenciando aquele efeito demográfico extremamente positivo, mas, por sua vez, podendo entrar numa futura crise anunciada de daqui a 20 anos. Eu estou errada no que eu estou falando? Ou essa luta e disputa, eu estou dando uma de muito patronal? Não, não está. Essa é a grande discussão. Em que medida nós devemos argumentar com o social ou com o econômico? Verdadeiramente, há necessidade de recursos para que se possa sustentar uma estrutura social. O que ocorre, o que nos parece que ocorre, é que sempre se fala na crise, né? E sempre se fala na redução dos direitos trabalhistas. Então, é uma análise bem superficial, mas me parece que essa redução, a importância que se dá na redução, ou os reflexos que essa redução causaria na economia, talvez não seja o grande ponto para debelar a anunciada crise, que a gente já vive quase que sempre, né? Sempre. Então, nesse ponto, como é que você acha que vai ser o desempenho agora desse novo projeto de lei que está vigorando? Como é que você encara? O que você acha que vai acontecer e o que estaria mais próximo do justo? Se a gente pode chamar aqui algo justo nesse sentido. É verdade. Eu acredito que nós devemos analisar bem essa questão de redução de direitos trabalhistas. Porque são vários os aspectos. A começar pela base de cálculo dos direitos trabalhistas. O salário no Brasil é relativamente baixo. A mão de obra é relativamente baixa se comparar com países ditos aí, pelo menos no nosso patamar de desenvolvimento que o nosso. Então, quando se fala, vamos reduzir direito, mas vamos reduzir mais direitos sobre um salário que é relativamente baixo. É uma questão muito complexa, né? Para a gente dizer, não, aumenta aqui, diminui ali, que não é assim. Nós sabemos da complexidade. Mas o fato é que horas extras, por exemplo, 50% adicional no mínimo. Mas se nós formos considerar o valor da hora normal de quem ganha um salário mínimo, isso é R$ 3, R$ 4, com hora extra vai para R$ 5, R$ 6. Então, continua sendo baixo o valor. Mas sempre há essa discussão. O capital sempre reputa, ao custo da mão de obra, um dos elementos principais para fomentar uma crise. A maior parte das empresas hoje, para não, ou então a gente falar, vamos fazer uma coisa, uma regra básica para o básico e depois é um vale tudo? Porque a maior parte hoje está usando de artifícios para não entrar na lei. E aí fica a maior parte dos brasileiros fora da lei. Exatamente. Eu estou errada nisso, então? Não, infelizmente essa é a realidade. E é isso que nós chamamos de precarização do direito do trabalho. Então, não se contrata mais um empregado para evitar a aplicação da CLT. Então, contrata-se aquele empregado sob o manto de uma pessoa jurídica, como se ele tivesse realmente uma empresa para prestar serviço, ou então com um trabalhador autônomo, quando de fato não é. E essa é a questão. Ele vai para uma ilegalidade, e que alguns chamam de informalidade, que, na verdade, cria um passivo trabalhista para a empresa no futuro. Porque o empregado submete-se a qualquer tipo, porque ele precisa do trabalho. Então, qualquer situação para ele está bom. Não é isso? Mas depois que ele se retira, ele pede emissão ou é dispensado, ele vai à justiça do trabalho e consegue se comprovar as suas alegações, o fato em si que é o trabalho subordinado, ele consegue receber esse passivo. Alguns sustentam que nós poderíamos ter a CLT para determinados direitos mínimos, e o restante, as demais condições de trabalho... Deixar o mercado. Deixar o mercado. Isso é um risco muito grande para o trabalhador. O freio para temperar, para dar uma medida para essa disputa, seria a participação dos sindicatos. Ocorre que também os sindicatos estão sendo vítimas de uma crise econômica. Não é verdade? Então, se nós imaginarmos aqui algum sindicato forte, talvez ele tenha sido forte, principalmente os atividades privadas. Porque do setor público, estão fortes. São fortes atualmente. Mais fortes do que a iniciativa privada. Então, vamos falar dos metalúrgicos. Continua sendo uma categoria forte, politicamente importante. Todavia, as empresas podem estar... Tem uma capacidade de se retirar do mercado rapidamente. E isso influencia, evidentemente... Mostra, você está falando dos metalúrgicos claramente. Quer dizer, o fenômeno sindicalista gerado pelo nosso ex-presidente Lula fez com que boa parte saísse do ABC paulista e fosse para outros lugares. Quer dizer, o capital migra e abandona o trabalho. Agora, eu detesto fazer programa onde a gente parece que está numa sinuca de bico, entendeu? O Economia e Negócio, que está quase há 15 anos, 5 anos aqui na Record News, tem por premissa apresentar caminhos de saída. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos aqui no intervalo buscar nós dois. Eu vou puxar por você para a gente encontrar um caminho, porque o do derrotismo não pode ser. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Economia e Negócios, de volta na nossa conversa com o Carlos Zimmerman Neto, autor de dois audiobooks que a gente está aqui. Tudo o que você precisa ouvir sobre direitos trabalhistas e segurança no trabalho. Ambos que a gente está abordando, cujos temas estamos abordando. Agora, quando a gente está falando da questão do direito, eu disse que não podemos ser derrotistas. Por quê? Foram direitos conquistados. De vez em quando a gente assiste aqueles filmes de ver a Revolução Industrial, ou o começo do século XX aqui no Brasil, ou o final da década de 50 ainda aqui, a forma como o trabalhador era tratado. Enfim, algumas conquistas nós não podemos abrir mão. Isto virou hoje, e você mesmo estava comentando, algo palpável economicamente como referência e de endosso de um determinado produto. Quer dizer, Made in Brasil, se for ecologicamente correto e com um trabalho digno, vai ser comprado pelo mundo. É isso? Essa é uma política que alguns países estão tentando implementar. E me parece que se essa ideia expandir, como já existe na Europa, e de certo modo nos Estados Unidos, seria muito importante, porque evita-se o trabalho infantil, o trabalho escravo ou o trabalho forçado, que absurdamente nós encontramos aqui no Bom Retiro, e na maior cidade da América do Sul, não é verdade? Então, me parece que realmente precisa ter essa... Todos deveriam se unir em busca desta proteção social, porque no final nós vamos encontrar quem? O homem e a sua dignidade. É, e é incrível, não é? Quando você fala, a gente tem esse viés do lado econômico, e a gente esquece algumas coisas simples, como o homem e a sua dignidade. A gente esquece que está aí em voga essa questão. Mas para o homem sobreviver e ter essa dignidade garantida, ele precisa ter emprego, ele precisa ter comida, ele precisa ter moradia, ele precisa ter saúde, educação, etc., etc. Como é que você acha que a gente vai equilibrar essas forças que você diz hoje? Um sindicato enfraquecido, alguns sindicatos trabalhistas enfraquecidos. As indústrias ou as empresas em geral com essa capacidade de... Espera aí, não está bom aqui para mim, eu mudo, seja do ABC para o Rio de Janeiro, seja do Rio de Janeiro para a China. Como é que eu vou fazer isso, garantir, sem também ser, como você também dizia, eu digo que dizia sempre, não é informalidade ser ilegal a hora que eu faço milhões de dribles para não entrar na CLT? É, eu queria só complementar a sua observação muito importante, dizendo o seguinte, a empresa tem outro tipo de concorrência, que é a concorrência que vem de outros países onde não existe essa preocupação social. Então, quando nós falamos aqui em proteger o direito do trabalhador, nós temos que também pensar no empregador, que sofre o quê? Um ataque violento da concorrência desleal de outros países, não é só da legislação trabalhista, digamos assim, mas de outros países. E também um outro elemento que não entrou aqui na nossa conversa ainda, que é o custo do Estado, que é o Estado. Porque nós já tivemos oportunidades em que empregado e empregador, por meio de seus representantes, ou seja, de seus sindicatos, chegaram a pactuar condições de trabalho, reduzindo, cada um cedendo um pouco, e chamaram o Estado para que o Estado também cedesse um pouco com os encargos. Os impostos, tipo a redução do IPI agora. Por exemplo. E o que nós vimos? Não houve interesse do Estado em abrir mão de parte do seu quinhão. Então, muitas vezes, o empregado e o empregador, por meio dos seus sindicatos, estão a cortes, mas esbarram no quê? No Estado que não quer abrir mão de certos... da sua parte aí em todo esse bolo da economia. Então, isso realmente é um empecilho também para o trabalhador e para a empresa. Não é verdade? Agora, me parece que nós não podemos suprimir esses direitos já conquistados, não é verdade? Mas também temos que verificar as condições em que as empresas têm que atuar. E aí, eu acho que entra o Estado, apresentando, por exemplo, condições de infraestrutura, desburocratização, o chamado custo Brasil, não é verdade? Que envolve até o custo para se abrir e fechar uma empresa. Estava comentando isso num programa recentemente, onde a pessoa estava insistindo que em 48 horas você abre uma empresa nos Estados Unidos. Quer dizer, eu fico todo momento recebendo telespectador dizendo que demorou seis meses, que quer empreender esse espírito empreendedor brasileiro, esbarrando nisso e depois esbarrando nos impostos, sem parar. Mas abrir é um problema. Fechar é pior. Paraíba, não é verdade? Então, fica essa impossibilidade, esses entraves que realmente impossibilitam. E, principalmente, se nós formos lembrar que o pequeno e o médio empregador, empresa, é que é o principal empregador no país. Esses é que detêm a maior parte dos empregos. Eles deveriam ter uma certa facilidade. Os nossos políticos que vão votar este assunto, porque não é simplesmente um projeto, vão votar a vida dos trabalhadores brasileiros, como é que você se sente? Você se sente seguro? Eu estou sendo, no mínimo, isenta. Eu estou aqui sem um movimento muscular. Fazer a minha pergunta. Bom, então, eu vou primeiro fazer uma observação. Será que vão votar? Porque a reforma trabalhista foi feita até um fórum nacional de trabalho, ainda na época do governo Lula. Os sindicatos, os empregados, os empregadores, a sociedade participou, deu sugestões. Não aconteceu nada. Politicamente, me parece muito difícil qualquer reforma de grande impacto na economia. Talvez seja melhor não votar. Me parece que esse é o grande risco. É aquele momento que é preferível. Deixa como está, que é menos pior do que como pode vir a ficar. A gente vai para outro rápido intervalo e já volta. De volta com a economia e negócio da nossa conversa com o Carlos Zimmerman Neto, autor dos livros, áudio-livros sobre direitos trabalhistas e sobre segurança no trabalho. O que é pior no Brasil? Os direitos ou a segurança? Infelizmente, eu acho que é a segurança do trabalho. Que é insegura total, é isso? Ainda as empresas e o próprio trabalhador não se deram conta da importância do tema. A segurança do trabalho é de vital importância porque atinge todo mundo, atinge o empregado que se acidentou. A sua renda vai para baixo, cai, as suas condições físicas, pode desestruturar a família. É uma tragédia realmente, um infortúnio realmente para o trabalhador. Da mesma forma mais fria que a gente tratou a questão do direito socialmente justo versus o economicamente possível, etc., também nesse caso a segurança onera, ela é injusta com a insegurança com toda a sociedade, né? Pois é, pega o empregado, o empregado que é a vítima, a principal, mas o empregador também, por quê? Porque se gasta na prevenção, para a reparação é pior ainda, porque ele pode, o empregador pode ser punido em diversas esferas, é trabalhista, previdenciário, cível e eventualmente criminal. Então, e para o Estado também, porque vai ter um outro desencaixe em termos de previdência social, sobre o aspecto econômico, para ficarmos mais respeito, é um prejuízo para todo mundo. Agora, é interessante que você, nessa observação, você falou assim, é do empregador e do empregado, ou seja, essa é a tua visão, óbvio, da corresponsabilidade, até da responsabilidade do empregado sobre a própria vida. Se a gente falar na questão trabalhista mais abrangente, seja segurança e seja no direito em si, como é que estão os nossos juízes, pela tua experiência do dia a dia? Eles estão daquele tipo que antes todo mundo dizia, ah, sempre dá tudo para o trabalhador, ou agora também há uma tendência, as empresas já vêm com os casos em bolo, em bloco, então os juízes estão dando tudo para a empresa. Como é que está, para que lado está pendendo ou tem essa balança não tão justa da justiça? As suas perguntas, às vezes, me deixam um pouco sem a resposta mais precisa. Mas o fato, por exemplo, aqui em São Paulo, 90 varas do trabalho só na capital. Então, nós temos uma disparidade de opinião. O que nós acreditamos, o que nós estamos percebendo, é que a justiça do trabalho também vai se especializando. O juiz, o advogado, todos nós vamos nos especializando mais. Então, ela tende a ser mais técnica. Então, não teria mais aquelas questões, dúvida é para o empregado, proteção, proteção. Evidente, o direito do trabalho, isso seria importante relembrar. É um conjunto de normas de proteção. Então, se nós não gostamos da justiça do trabalho, nós temos que alterar a lei para que o juiz possa deixar de aplicar essa proteção. Assim como há uma proteção no Código de Defesa do Consumidor. Consumidor. Ele é, em princípio, para defender o consumidor. Exatamente. O direito do trabalho também é assim. Mas não é uma tendência, assim, que eu posso dizer, olha, está mais para o empregado ou mais para o empregador. O fato é que o direito é de proteção. Mas, hoje em dia, até pelos recursos tecnológicos, o juiz, as informações circulam mais rápido. Então, se há um problema com uma empresa, em determinada empresa, todos nós ficamos sabendo o que está acontecendo. Então, pode ser que ali haja também mais um elemento para que o julgador tenha uma noção. Mas, também, tem condições de saber que alguns fazem pedidos reiteradamente abusivos. Então, o juiz também já se cautela. Já sabe quem está fazendo. Ou seja, você me respondeu sim com enorme precisão, porque eu queria saber. O nosso juiz evoluiu para onde vai pesquisar, vai saber, vai estar mais informado e não no berço esplêndido, lá deitado, sem querer saber. Você me respondeu que sim. E isso é o que a gente se aproxima cada vez mais de justiça. Super obrigado pela sua participação com a gente. Obrigada a você que esteve nos acompanhando enquanto marcado conosco todas as noites, às 11 horas, aqui na Record News ou a qualquer momento no R7.com. Record News, jornalismo, 24 horas de plantão. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.